Gente, começando mais um vídeo de O Credo do Assassino 2. Eu acho que eu posso trazer em um dinheiro. Oh, ótimo. Mais para mim? Muito bem. Se você começar a pagar para o projeto de mudança, eu vou manter a atenção em este livro. E, desde que eu não tenho nada mais para fazer, eu também me lembro de qualquer objeto que você trouxe em de fora. Se você realmente conseguirá este lugar e irá, os viajantes podem visitar e gastar dinheiro. Aunque eu não sei se alguém quiser chegar tão longe da cidade. Mas se eles fizeram, eu vou manter o dinheiro que fazemos em este chest. Você vai ter que aparecer para levar para o banco você mesmo. Porque quando ele estiver cheio, eu só vou levar o dinheiro extra para mim. Capito? Deu. Vamos lá. Sumário. Centro e vinte florens. Acho que essa é a não da moeda, não estou bem lembrado não. Porra, vinte minutos. Vamos lá. Fala com um arquiteto. Buongiorno. Tem algo errado? Ser Mario me contratou para lidar com essa messa, mas eu sou um arquiteto, não um trabalho de milagre. Sem dinheiro, eu não posso fixar nenhum desses bairros. E se alguém te trouxe dinheiro? Então, nós estaríamos em negócio. Você deve ser Ezio. Amigo, certo? Amigo, eu gostei desse arquiteto. Ele fica muito observado quando ele pode usar mais. Se você quiser fixar essa cidade, eu vou precisar disso. Eu tenho uma lista de preços aqui para no shops e renovations. Só me dê o dinheiro, faça, e eu vou começar. Se eu construir um shopping, você, como o senhor, pode achar o dinheiro lá em baixo. Se você investe mais dinheiro no shopping, você ganha um maior desconto. E para renovations, você vai trazer a cidade e Vila para a vida. Como o senhor Mario me diz, isso foi muito importante para o seu grande-grandfather. Além disso, quando você compra as empresas e renovations, você vai aumentar o número de pessoas que visitam, causando o seu dinheiro de crescimento. Então, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Blacksmith. 7 mil, eu não tenho esse dinheiro. Aqui eu tenho o dinheiro. Banco. 1.500, eu vou investir no banco. Mer. Eu tenho mais quanto? Eu tenho mais mil. Dá para mim investir no... Bordel, 3 mil. Minas, 4 mil. Igreja, 4 mil. Como é que é tradução de barracas para português? Não seria barraca, não? Eu seria barraca. Bom, barraca militar, 3 mil. Guilda de ladrões, 3 mil. Poço, 4 mil. Vou... Vou... Teio, loco. Bom. Bom viagio. Fala com o Mario, uma do boss. Oh, aqui estão os assassinos de vários tempos. Olha só, tem esse assassino aqui, tem esse assassino aqui, tem esse assassino aqui. Aqui está o Altair, esse aqui é da Cleópatra, mas ela matou a Cleópatra foi? Não sei, os assassinos aqui dos tempos. Vamos falar com o Mario. Isso é o Sanctuary. Foi construído pelo meu grande-grandfather para honrar a memória do assassinato e proteger seus segredos. Veja lá. Estes são os assassinos que guardaram a liberdade de humanidade quando foi mais tentado. E esse é o Armour de Altair. Não é conhecido sobre Altair's vida, mas o Armour é muito forte e muito forte. Eu vou dar para você, mas não sei como retirar ele. Meu grande-grandfather disse que ele ia permaneceria até que todos os protectores foram feitos. Eu ouvi-vos rumores de criptos localizados em Itália. Hid em tombs de tránsito com tránsito, onde esses seis foram movidos centuries atrás. Talvez eles têm algo a fazer com isso. Mas, em meus dias, eu sói os seis mesmos. Não tenho sucesso. Talvez você tenha melhor chance. Para conseguir a perfecta synchronização com Ezio, você precisa ter o Armour. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. DNA... Sequência... Ainda nem comecei a sequência 4. Ah... Não, você vai me chamar lá. Bom melo, vamos lá! Vamos lá subindo um cavalinho. Vamos voltar para a Florencia. 1478 gente, passaram 2 anos. . 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 E aí, Vincenzo! Vamos lá, Pritzy, Wachupish. Eu acho que é Pritzy. E aí, Vincenzo! Asasinato aéreo! Asasinato do local escondido. Agora o assassinato... Assassinato do local escondido. Asasinato do local escondido. Agora o assassinato aéreo. Ah, tem que ser dele! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Não há nada! Que lindo! 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 Gente, obrigado por assistir Espero que você comente, que você goste E até o próximo vídeo